A corrida contra o tempo para a criação de novas unidades de terapia intensiva acontece no mundo inteiro. As UTIs são necessárias para tratar os pacientes mais graves do Covid-19. Aqui no Ceará, a situação não é diferente. O governo do Estado está ampliando a rede pública em 574 novos leitos, sendo 224 de UTIs. Sabemos que a epidemia pelo coronavírus tem uma tendência a prejudicar especialmente as pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver doenças gráficas. Aquelas que se contaminam e têm mais de 60 anos, têm doença de base tipo diabetes, hipertensão, doença do coração, doença pulmonar ou outra doença crônica que os debilitam, fazem com que essas pessoas, ao adoecerem, necessitem de um tratamento mais especializado e muitas vezes essas pessoas complicam tanto, do ponto de vista pulmonar, que precisam de um leito de terapia intensiva, onde há a necessidade de um respirador. Por isso é que os leitos de UTI são necessários e essa é uma ideia de aumentar os leitos para que realmente as pessoas, em necessitando de internamento, terão um atendimento digno e de qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% dos leitos de UTIs estão ocupados em 17 estados brasileiros. Ainda segundo a pasta, 16 das 27 unidades da federação precisam criar juntas 1.623 novos leitos de UTI nos próximos 30 dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho